Música Apresentar esse tipo de curta-metragem de animação foi o objetivo do primeiro Brasilia Animation Festival. O evento contou com apresentações de filmes do mundo todo. O festival BAF, Brasília Animation Festival, é um desmembramento de um festival menor que se chamava Anime-C. No ano passado a gente realizou uma mostra chamada Anime-C, Mostra de Animação do Cerrado. E para este ano a gente resolveu abrir para inscrições de filmes internacionais. E com um número representativo de inscrições de filmes internacionais, a gente acabou internacionalizando ele. Os filmes enviados concorreram entre si dentro de cinco categorias. A mostra internacional, a mostra nacional, a mostra de filmes dirigidos por mulheres, a mostra macabra e a mostra infantil. Todas essas mostras tiveram um filme eleito pelo público, então houve uma votação e o público elegeu os melhores filmes dentro de cada categoria. De acordo com o Fernando, a participação brasileira tem crescido cada vez mais. Neste ano foram 90 curtas nacionais enviados. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Amém.